Aí, chapas, eu tô aqui na fogueira Irifildo, Vale Boreal. Cala a boca, cala a boca, doido. Para, tem como eu já vim aqui, já? Desde o começo? Já matou o Pontife, Sullivan? Não. Por que eu tô ouvindo barulho de espada? Ah, é do meu compartilhamento, deixa eu parar. Cara burro. Tá logo em seguida depois do lagartão? Não, antes. Ele tá no bonfire lá de trás. Eu tenho que passar pelo lagartão? Passa correndo, doido. Ele vai vir nas minhas costas? Onde ele vai vir? Tô com medo pra caralho. Ai, ele apareceu. Só vai reto que ele não consegue te alcançar. Aí, ele pulou. É, daí ele já... Ai, ai. Eita, sai! Caramba, que pariu, que medo. Que isso? Quase soltei uma magia sem querer. Não consigo sentar nela. Hum, foi invadido? Me invoca ali na... Ombro é perigoso, achei. Nossa, tu não deve ter o dedo ressecado de puta. Tenho sim. Tá, então usa o dedo ressecado off-bitch. Yeah, man! Yo, my bro... Ih, ele tá ali, bife. Meu sign tá do lado do Bonfier. Ah, ah. Weak, man. O bife tá expulsando o cara daqui, mano. Sai daqui, pô. Velho, sai daqui, mano. Graça! Ô, louco, ele gritou com você. Olha que eu vou cagar na tua frente. Ai, ele me deu o... O Super Magic! Ih, peraí que ele veio pra cima de mim. Sai daqui! Foi o seguinte. Tô, meia poção de doidos. Você vai pra cima dele? Ah, voa. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso, irmão. E aí? Ah, que cara chato. Ô, louco! Mano, esse cara é muito... Very chato. Ô, louco. Vou matar, vou matar. Aê, porra. Você é incrível. Tá louca, cara. Me spawna aí. Doido, doido. Não consigo. Spawna aí. O jogo não deixa. Achei! É porque você tá perto da Bonfier. Burro, 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 burro. Você é do bar arrombado. Ih, morreu, morreu. Quer jogar direito ou tu quer ruxar? Vamos se divertir, né? Ó, eu quero diversão. Uou! Paguei. Tô indo, hein? Ô, louco, louco. Entra, entra, entra. Onde você tá... Que pervertido do caralho. Fecha aqui do lado, fecha aqui do lado. Aí, tá lá, pronto. Ah, vocês querem me bloquear. Ah, eu pensei que era... Foda. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Filha da puta. Eita, porra. Tá, esse bicho é muito simples. É só bater, né? Você é meu? Percebi. Nós vamos matar grandes inimigos, poderosos e raivosos? Onde você tá indo, louco? Aqui, ó. Corre aqui, ó. Ah, tá. Tô ligado. Entendi. É easter egg, né? É. É easter egg, que chama. Olha aquele ali. Tá soltando fumaça. Nossa, Leandrinho. Tá, agora tá vendo aquele cara lá, ó? Ah. Aquele cara lá, ó? Ele lá vai te deitar na porrada, aquele lá. Oh, shit. Acho que ele deu lança-gramas. Tá, porra! Deu golpe no finalizador. Ai, ai, caralho. Ainda solta fogo na morte. Esse jogo é muito fácil, hein? Tô aqui com o meu squad. Game, game, man. Acho que eu vou começar a atacar com o meu pau, assim. Usar o meu pau de espada, porque eu acho que... Não dá dano, não dá dano. A pílula não dá dano, não dá prazer. Que isso? Ô, louco. Tá vendo coisa? Tá vendo coisa? Não tem nada aí, velho. Nossa, x-densas. Psicopata. É psicopata quem vê coisas. Vou te fazer zerar isso aqui em um segundo. Duvido. É o pau do cu dos outros. Clica esse bagulho aí, ó. Valeu. É esse aqui. Ush, 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 pooh. É esse aqui, é esse aqui. É que tem aqui, é que tem aqui. É aqui, é aqui. Ô, louco, peguei o hall. Fudeu, idiota. Ah, tem coisa aí. Que merda. Tá, agora aqui, ó. Segue reto aqui, ó. Calma em vanessence. Fudeu, olha o que tu fez, olha o que tu fez. Ai, 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 ai. Tô sendo atacado por behind. Olha o que tu fez, velho. Tá, agora vai pra lá, vai pra lá. Tá bom. Tá indo, só. Pode indo, pode indo. Tá seguro, tá seguro. Vai, vai, vai. Tem um moço ali, não tô gostando muito dele, não. Vai no moço, vai no moço ali. Tá bom. Ele é do bem? Aham. Tá bom. Deixa ele, deixa ele. Olá, meu amigo, tudo bom? Vai se fuder! Ah, filha na puta! Não vai mais gerar o jogo. Acabou de matar o chefão final. Não valeu a pena. Só sobe ali e volta pra Church of Yorchka lá, que é onde tu ligou o bonfire. Como é que é o nome? Church of Yorchka. Caralho, fala russo. Caralho. Vou colocar meu pão no chão. Tá estendido no chão. Tá bom. Quem que tá me invocando, porra? Do lado do bonfire. O Grande Gema. Eu odeio que tu roubou meu nome pra fazer isso. Não, brother. E eu tô tentando descobrir o teu nome verdadeiro pra te processar e o teu endereço, mas eu não consigo. Né, teu nome é uma paródia, tudo maiúsculo e não tem tudo. Mas o nome do meu canal é todo maiúsculo. O Grande Gema. Mas é Please, não é só Gema. Tá, mas como é que tu acha que a minha mãe me chama? Little Jeans. Não, é Gema. Tem um cara dando porrada pra caralho aqui, ó. O Leandro virou psicopata, viu? Ele tá vendo coisa. Aconteceu que nem teu pai. Dei tanta porrada nele que ele pegou teu P4 e foi embora. Ô, louco. Nossa, tia, ele realmente pegou o P4 e foi embora. Deixa que ele mameu o cunho. Ai, caralho. Alguém enterrou. Ah, velho, tu não morreu. Aqui, ó, tô morto aqui. Ah, velho. Transa legal. Ô, ele tem que ir na Katana bem no teu cozinho. Aí é memo. Ai, tira do meu cu. Ai, meu louco. Virou uma pesada agora. Ah, tá a mão do meu cu. O louco. O que é esse, velho? Fingers in the ass. Ô, louco, onde tá o Gema? Ele foi embora. Achei. Opa. Fodam-se. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Agora sim, agora vamos aqui. Caralho. Ali, ali. Vai só tu, vai só tu. É, vai só tu. Deixa eu ler isso aqui. Cuidado com o trio. Deve ter coisa boa ali. Trio, né, de itens que eu vou achar, né? Olá, galera. Ai, ai. Deixa eu, deixa eu. Ai. Oh. Já. Você nunca vai me foder, pois eu sou um ninja, seu babaca. Beleza, tô vendo que tu foi invadido, né? Eu fui mesmo? Aham. Não. Ei, porra, que susto, filha da puta. Que susto. Ih, ele ali. Quem é aquele? Ih, ele quer briga? Parece que ele acabou de começar o jogo. Ah, tá de boa. É. Ele é nosso amigo, ele? Vamos. Nossa, velho. Eu acho que ele é nosso amigo. Você tem que parar com essas coisas, irmão. Onde a gente vai? Ai, 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 ai. Sua piranha prostituta. Caralho. Ô, louco, louco. Que isso, o quê? Ô, louco. Ô, louco. Matei. Tem um Twinkly in Titanite aqui em algum lugar. Um Twinsk? Uma mulher? Ah, é uma mulher. O cara assustado nunca viu, né? Não. Meu pau é pra dentro do cu. Mulher é demônio, tem que ficar na cozinha, tá ok? Eu fraquejei minha mulher. Esporrendo a cidade toda, tá ok? Aqui, aqui, aqui. Desce aí, desce aí. Só vai andando, só vai andando. Tchau. Vai pra esquerda e segue reto correndo. Corre, corre pra tua vida. Tá ok? Corre, otário. Corre, receba o nosso canela. Tem que correr também, né? Lembra a cor do seu time. Que é, né? Ih, rapaz, tá vindo, hein? Ai. Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? O quê? Tá vindo, hein? O quê? É pra passar isso aqui? É... Muito easy, muito easy. Sério, ai. Nossa, sério. Ai, 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 ai. Por que você me fez correr? Tô me sentindo mal, mas eu tô me sentindo mal agora de não ter ajudado, meus amigos. Tá morto. Tudo bem. Não. É, tu não ia conseguir, porque a gente é profissional pra caralho. Seu cu. Deixa eu ver o que é que tá escrito aqui. É preciso correr. Uai, MCA. Oi? Não corre, não. Ele... Ele se matou. Oi? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora o Gema quer me comer, ó o que você fez. E, caralho, tem uns... Só me segue. Meu Deus. Só me segue. Ignora a Samara. Tá bom. Ignora a Samara. Samira, Samira. Samira Close. Samira Close tá dentro da parede. Meu Deus. Cuidado aí, irmão. Mano, o bicho tá realmente preso na parede, o Migs. Olha isso. Meu Deus. Sai daí. Ah, não. Ai, fomos invadidos. Ah, meu Deus. Estou sem estamina. Ai, meu Deus. Está com muito... Ai, meu Deus. Puto, aqui me parei. Eu vou ativar o short cut pra ti. Foda-se. Filha da puta, deixa meus amigos. Meus amigos são tudo pra mim. Vai, cara, ele tá me combando. Ai, radical. Eu não posso abrir. Corre pra cá, seu puto. Foda-se ele. Foda-se ele aqui. Foda-se ele aqui. Aqui onde eu tô. Só vai. Estou aqui. Fui embora, fui embora. Só vai. E abre o portão que tá aí em cima. Se eu morrer, não tem problema. Ele se sacrificou. E aí, irmão? Mas o filho da puta ainda tá aqui, velho. Sobe aqui, sobe aqui de novo. Sobe aqui de novo. Ai, ela me seguiu. Qual foi? Ela quer te conhecer, Vitor. Ela quer te conhecer. Dá uma chance pra... Caralho, gato. Você é mó gostosa. Eu acho que é ele. Você nem sabe das coisas que você está dizendo. Tem teto essa porra. O que? O Spider-Man invadiu a gente. Ah, não. Ele tá ali, ó. E ele tá sem o troço de ficar vermelho. Caralho, tá soltando veneno. Foda-se ele. Vem pra cá, vem pra cá. Leandro, você tá sozinho aí. Eu sei se você tava... A gente morreu. Não, jogou bem, não soltou. Ô, louco. Se você jogar mal, mano, fica na... Pega aí no meu... Ele tá vindo atrás de vocês aí. Mantenha seu medo com você, entendeu? Ele é bem-vindo em nos acompanhar na nossa jornada. Morri. Fodeu. Nossa, como é foda desviar disso. Aqui tá escrito assim, ó. Hora do cônjuge. Acho que é agora que a gente se beija. Ih, agora ele vai partir pra ignorância. Ah, mano, vai... Não, tá tudo bem. O escudo dele tem uma aranha, nem foderam. Meu Deus, o Don't Mind invadiu a gente. Merda. Eu me protejo, relax. Você me protege, então eu me mato. Eu me mato. Sim, isso é legal. Ô, ele ali. Alô, meu amigo, você é você? Você está bem? Sim, eu estou bem. Ele parece forte, viu, homem segredo. Forte o ca... Forte o car... Vou deixar essa contigo, hein, botar na sua conta. Eu achei o bagulho do Vito, mas ele está em cima. Sai daí, moço. Vai. Passa. Te invoquei. Meu amigo. Caimbin sumonédios, bro. Que legítimo. Como é que é? Ai, que legítimo. 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 Que legítimo.